No sábado, 11 de fevereiro, foi realizada ações nas unidades de saúde 1 e 3 de Alto Gaxas. No PSF 1, a ação foi intitulada Carnaval da Saúde. No sábado, nós ofertamos vários atendimentos para a população em geral, como exames para infecções sexualmente transmissíveis, como HIV, hepatite, sífilis. Teve também consulta odontológica, preventivos, que é o exame para prevenção do câncer de colo de útero, e vacinação, tanto do calendário de rotina, quanto também os reforços de Covid-19 para todas as idades. E, ao todo, nós atendemos cerca de 56 pessoas, realizando todos esses procedimentos. E a gente conta com a população para que venha, continue participando das ações, mantendo a vacinação em dia e os exames de prevenção também. É importante que esse trabalho de prevenção faz parte das unidades de saúde da família. Com certeza. O maior foco da saúde da família é prevenir. Desde a prevenção de condições de saúde, como diabetes, pressão alta, câncer, obesidade, a gente pode citar várias, e também a prevenção de complicações para pessoas que já estão adoecidas. Então, se a pessoa já tem um problema de saúde, o nosso foco é prevenir, através de um acompanhamento de longo prazo, que ela tenha complicações em decorrência desse adoecimento. No PSF3, o Dia D realizou consultas para hipertensos e diabéticos, coletas de preventivo e vacinação para crianças e adultos. A campanha foi bem movimentada, teve um comparecimento dos pacientes em geral. Começou bem cedo, teve gente que chegou aqui às 5h30 da manhã. E a gente atendeu 34, 34 pessoas passaram por consultas médicas, foram 24 atendimentos de enfermagem com coleta de preventivo, e 43 pessoas compareceram para a vacinação. Como que está funcionando a vacinação aqui na Unidade de Saúde 3? Sim, a vacinação funciona no horário de expediente, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h, e da 1h às 5h. Lembrando que hoje e amanhã a sala de vacina está suspensa, porque estamos passando por adequações, por uma troca na porta, e na quarta-feira retornaremos normalmente a administrar vacinas. No dia, até eu resolvi realizar os testes ofertados pela Unidade de Saúde 1, lembrando sempre que a prevenção é a melhor alternativa. Tudo pronto para curtir o carnaval.